Nós vamos agora para o livro de Marcos fazer um estudo que nós estamos fazendo paralelo aqui, estudos dos milagres que Jesus fez, especiais porque o apóstolo João diz, se fosse escrito tudo que Jesus fez ele cuidava que o mundo todo não comportaria os livros quando não tinha nada, Deus usou e Deus só falava assim, apareça tal, ele ia fazer as coisas ele que fez as flores, que fez as verduras, os legumes fez tudo isso com aquela capacidade dele a melancia que nós achamos hoje bonitinha, verde por fora, vermelha por dentro isso é desde a criação, foi Jesus que fez aquela coisa ali o maracujá daquele jeitinho mesmo e tudo se renova sem defeito você não vê um pé de manga hoje diferente do que estava quando eu era menino mas eu ainda sou novo, eu só estou com 76 já pensou? há mil anos atrás, há 5 mil anos quando ele criou tudo isso? aquilo até hoje é a mesma coisa a benção de Cristo é para durar na sua vida porque os dons de Deus são irrevogáveis ele nunca vai revogar deu para você é seu agora que eu estou entendendo se há 20 anos você ouviu a palavra e gostou depois se desviou, o que ele deu continuou à sua espera só voltar e pegar que você vai ser feliz aqui em Marcos 8, versículo 22 fala primeiro o seguinte o Senhor Jesus havia multiplicado pães e peixes para 4 mil pessoas eram 7 pães e alguns peixinhos não falou quanto o primeiro não era 5 pãezinhos e 2 peixinhos ele bancou para 5 mil homens agora foi para 4 mil quer dizer, não tem aquele padrão se 5 pãezinhos e 2 peixinhos alimentaram 5 mil então para aumentar 4 pode ser menos não, os pães eram mais quer dizer, não tem esse padrão da lógica é o que Deus precisa que ele tem que fazer, que ele vai e faz então, é isso que nós temos que crer ah, mas eu não tenho a mesma sorte que aquela pessoa mentira pura se Deus está falando com você você tem a mesma sorte que ela tem ela recebeu a dela você recebe a sua benção e a benção fica com você se você se torna um doutor sobre esse assunto diz assim e chegou a Bethsaida, versículo 22 e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse e tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia ué, porquê missionário? levou mas porquê? talvez porque as pessoas ali queriam ver o milagre mas não estavam na fé quando tem zombador esperto as pessoas ficam dispersas então Jesus sabendo a coisa pegou, vem cá comigo passou por toda a aldeia foi fora da aldeia alguns talvez foram de si para o pessoal ficou lá e o que que ele fez? e cuspindo-lhe nos olhos o que que é isso? missionário foi ceguinho eu vou te dar uma benção agora não se assusta não chegou e ué, o que que é isso aí? é? você sentiu? eu cuspi nos seus olhos agora aí o que que aconteceu? e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos perguntou-lhe se via alguma coisa como é que você está agora? hum peraí estava quase e levantando-lhe os olhos disse vejo os homens pois os vejo como árvores que andam estava certo isso? não por que que não estava certo? porque o homem é uma coisa a árvore é outra e ele viu os homens como árvores que andam a árvore a pessoa compra o terreno corta deixa secar faz móvel vende ganha dinheiro é comércio o homem não o homem nós temos que atendê-lo sem cobrar nada ele se sentir de Deus ajuda óbvio se não sentir não ajuda mas Deus sempre toca e nunca falta aqui não pode ter aquela ganância aquela vontade nossa não temos que não, não Deus sabe fazer a coisa direitinho isso é que é o bonito e quando eu ia pagar o imposto Israel eu estava lendo essa noite passada e eu vi que o rico não pagava mais e o povo não pagava menos vamos dizer se era o imposto que era dez reais cem reais que fosse para poder fazer o recenseamento mas ele é rico? não você vai pagar dez mil esse aqui é povo? não todo mundo pagava dez não importa hoje em dia quando a pessoa começa a prosperar eles começam a querer aumentar o imposto para tomar deixa ele prosperar que ele vai dar emprego para os outros daqui um pouquinho ele se fecha não quer dar nada acho que foi o Abrão Lico que disse que você não ajudaria os pobres se segurasse a prosperidade dos ricos não que é eles que crescem montam empresas montam indústrias e dá emprego e as pessoas vão trabalhar mas a coisa aí parece que eles pensam ao contrário disso era bom pensar como Deus pensa por exemplo quando roubava o ladrão chegava e roubava o seu relógio um relógio em cinco custou cem reais só aí ele só tinha que devolver quatro não esse me convô roubou um relógio de ouro custou trinta mil cinquenta não sei quanto oitenta tinha que pagar cinco vezes mais não tinha pena para ele vai para a cadeia aí a família unia 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 quando pagava aquilo ali ele era solto e se não pagasse ficava lá a pena ele não tinha nada que roubar aí a família dizia seu infeliz se roubar outra vez nós vamos encher você de tapa nós não vamos ajudar não nós estamos pagando para você ficar ali então se fizesse isso hoje você deixava o seu carro ia na farmácia deixava ligado lá e se roubasse eram cinco carros que ia dar para você se fosse um fusquinha velho dava quatro só quer dizer acho que o senhor já via assim é ladrão que roubou coisa velha é baratinha ele não tem muito para dar não pronto deixa eu falar vamos ficar aqui agora aí disse como é que você vê vejo os homens pois os vejo como árvores que andam o que que fez Jesus é assim mesmo não olha bem depois tornou a polia as mãos nos olhos e ele olhando firmemente disse ficou restabelecido e já viu longe e distintamente a todos não é disso não e mandou para sua casa dizendo não entre na aldeia muitas vezes pessoal a pessoa precisa às vezes ser orientada por causa da incredulidade de alguns o doutor Télio Osmone que foi o homem que eu conheci na vida que me ajudou muito e por isso eu publiquei o livro dele esse curar enfermo foi que me permitiu me fez deixar de estudar medicina em Moscou em 1968 é 68 é isso que eu tinha ganhado uma bolsa de estudo lá já estava estudando na língua russa estava no quarto livro quando eu li esse livro Deus me chamou para pregar o evangelho desisti foi não vou pregar o evangelho e graças a Deus tomei a decisão certa então ele conta que estava fazendo uma reunião no interior dos Estados Unidos lá pela década de 50 60 ele ou outro pregador famoso eu não sei qual daí você me perdoe e um rapaz chegou com um tumor aqui que ele estava andando na ponta do pé amarra aquele aquele pano ali o gás e o que for e estava andando ele acabou de orar disse assim você tem fé? bate o seu pé no chão ele explodiu não sumiu aí outro dia estava andando no dia seguinte andando na cidade dele lá o rapaz ué outro você estava pulando com o pé só aí e agora você está de sapato o que você não acredita eu fui na reunião ontem lá e quando o pregador orou mandou bater no chão bati não senti dor nenhuma aí eu não creio tira o sapato olha presta atenção quando ele tirou o sapato o negócio voltou ué você está com mentira rapaz eu falei não 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 vai voltar não em nome de Jesus é agora e agora é sumiu quer dizer você tem que na hora que vir a coisa é como diz a bíblia se te mostrares frouxo no dia da angústia a sua força é pequena Deus deu a benção Deus deu a benção segura é minha é minha e eu vou confessar isso o rapaz ficou curado via todo mundo distintamente homem era homem cachorro era cachorro e madeiável era árvore e graças a Deus que Deus quer lhe devolver a visão também como devolveu a minha que eu tinha astigmatismo há 56 anos atrás eu estou curado até hoje em nome de Jesus graças a Deus